Cursos preparatórios de Porto Alegre tiram os alunos da sala de aula e vão ao cinema para ajudar na hora de resolver as questões do Exame Nacional do Ensino Médio. As provas do Enem dão acesso ao ensino superior em universidades públicas brasileiras. Neste ano, são mais de 9 milhões de inscritos que farão as provas no início de novembro. Estou. Apaixou quase, fui covarde. A aula de revisão, o despertar da força, mistura cinema, poesia, tirinhas e literatura. Pense comigo, ou não, você já tem. O encontro, especial para os estudantes de escolas particulares conveniadas a uma rede de cursos preparatórios ao Enem e ao vestibular, busca nos elementos mais comuns aos jovens a motivação para a reta final de estudos. Há menos de um mês das provas do Enem, toda ajuda é bem-vinda. A ideia é resolver cada questão com calma, com paixão e pensar que na hora da prova, eles serão os mestres. O treinamento acabou, digamos, porque no médio, então eles terão que ser mestres diante das provas. Então, como mestre, resolver cada questão com maestria. É um período de preparação intensa. Eu estudo de manhã, daí eu trabalho de tarde e daí de noite eu estudo. Eu estudo de manhã, faço balé clássico à tarde e de noite eu estudo e não sei se em semana, né, quando eu consigo. As provas do Enem acontecem nos dias 5 e 6 de novembro em todo o Brasil.